Olha, desde ontem, a perícia comprou seu local, os investigadores todos da Polícia Civil, identificados ao caso na medida do possível, já tem outras demandas também, mas já pudemos identificar junto com a perícia vários indícios já. Por exemplo, afastamos o latrocínio, que nada dele foi levado, já fizemos algumas entrevistas com familiares, conseguimos recuperar o celular da vítima para a gente poder levantar um maior número de informações. Já averiguamos que ele possui um possível desafeto dentro do próprio órgão que ele trabalha. Então, nós estamos trabalhando com a investigativa de ter sido esse desafeto, ou então de ter sido vingança pelo cargo que ele exerce fiscal, fiscal às vezes causa algum atrito em quem foi fiscalizado. Temos algumas informações, nós já podemos passar, outras não. Foram levantados muitos indícios, especialmente periciais, na cena do crime, com pegadas digitais na enxada que foi usada para cavar a cova. O instrumento do crime provavelmente foi um compundente, provavelmente uma paulada na cabeça, três pauladas na cabeça. Temos imagens de câmeras, além daquela que foi divulgada na mídia, outras imagens de câmeras que pegam, inclusive ele sendo abordado por pessoas, que estão atrás agora de identificar esses autores, o possível mandante. Com as entrevistas que nós fizemos ontem, com essas imagens de câmeras, inclusive também a Polícia Militar temos auxiliado, o perito tem nos auxiliado muito, nós já conseguimos estabelecer mais ou menos, fechar nessas duas linhas investigativas, estabelecer mais ou menos o possível mandante, e com a imagem de câmeras que nós temos, de quem abordou eles, acredito que em questão de tempo a gente vai identificar também os autores. Se eu uso, eu tenho um instrumento contundente, que é um instrumento que não fura, um instrumento que amassa. Provavelmente foi paulada, foram três pauladas na cabeça, ele tem três lesões muito severas na cabeça, o horário da morte foi aquele mesmo ali, sete e pouco da noite, e o instrumento mesmo ainda não foi localizado e apreendido. Havia uma enxada lá, que a gente podia até, até se pôr de tudo, poderia ser ela, mas parece que não tem vestígio de sangue, pode ter apenas digitais, de quem usou provavelmente para cavar a cova, não deve ter sido a enxada, deve ter sido alguma outra paulada, que eles descartaram esse paulado, ainda não foi localizado, mas ia ter sido uma paulada, três pauladas. Na imagem que nós temos já, a gente conseguiu visualizar dois autores abordando. A gente acredita nisso, a gente acredita que foi só os dois autores, ou talvez mais, a princípio dois autores, que estavam só executando um crime a pedido de mandante, e dependendo dos esforços aqui da perícia, da proximidade da princípio em conjunto, todo mundo trabalhando em conjunto, todo mundo dedicando o tempo que tem. Nesse caso, é claro que tem outras demandas. Nós pretendemos solucionar o mais rápido possível, nós estamos animados, porque só de ontem para hoje nós levantamos muitas informações, além dessas, nós repassamos a outras informações, que ainda não podem ser reveladas. A gente acredita que vai solucionar o caso, sim. O prazo é difícil de gravar, mas acreditamos que, se depender do nosso esforço, dentro de pouco tempo. A gente já sabia toda a rotina dele, onde ele passava, onde abordar ele, onde tinha um mato mais alto. Então, foi tudo estudado mesmo, foi um crime premeditado, sem dúvida.